O ano de 2022 foi definido pela Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás, a FAEG, como um ano de incertezas e resiliência. Enfrentamos problemas climáticos, todos nós sabemos que a agricultura e a pecuária é uma fábrica a céu aberto. Enfrentamos aí as consequências da guerra da Ucrânia e da Rússia. A Rússia é responsável por mais de 20% das exportações de fertilizantes do mundo e isso impactou muito nos custos de produção. A margem do produtor rural ficou bastante comprimida, ficou bastante estreita, mas chegamos ao final do ano, passamos, sobrevivemos. Mesmo num cenário de guerra entre Rússia e Ucrânia, as exportações goianas ultrapassaram o valor de 10 bilhões de dólares. Em 2021, foram 7,8 bilhões. Já as projeções para 2023, de acordo com o presidente da FAEG, exigem cautela. Nós temos muitas incertezas, um cenário de crescimento global menor, principalmente os países envolvidos. Os países emergentes eles crescem um pouquinho mais, o PIB, agora os países envolvidos crescem menos. O produtor rural precisa ter essa cautela, fazer contas do custo de produção, não correr riscos demasiados, tentar fazer ali o seu negócio casado. Comprei fertilizante, comprei a semente, já fixei o meu preço na frente. Mesmo porque hoje nós temos atividades que você consegue fazer isso, mas tem atividades que também você corre o risco total, como, por exemplo, a pecuária de leite, a pecuária de corte. Então, essas incertezas levam a nós, o setor rural, a ter uma grande cautela. A previsão é de que em 2023 haja dificuldades climáticas. Além disso, uma possibilidade de crise econômica mundial, com a redução na oferta de crédito e a alta taxa de juros, além da redução do consumo mundial de commodities. As mudanças políticas também devem interferir no cenário agrícola. A partir do momento que o novo governo, ele sinaliza que nós precisamos dar uma atenção ao mercado interno, e eu concordo plenamente com isso, é simples, basta você adotar políticas públicas que estimulem uma maior produção. Por exemplo, um crédito rural eficiente para a produção de arroz, produção de feijão, produção de frangos, de ovos, com juros adequados, uma política pública adequada de seguro rural, é que precisamos avançar nessa área. Então, não tem sequência. Agora, se ferir as regras de mercado, com certeza isso não dará certo.